E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma salada com sardinha. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito ainda, o que você deve fazer? Se inscrever nesse canal, deixar um like e mandar pra um amigo. E o primeiro passo da nossa receita é a gente cortar a nossa cebola e deixar na água. Pra ela perder um pouco da cebola. E eu não comentei com vocês, mas a gente vai fazer aqui o corte julienne. Que é aquelas tirinhas bem fininhas. Uma opção bacana pra você colocar nessa salada também vai ser a cebola roxa. Ela é um pouco mais cara, mas ela, pra comer crua, ela é mais saborosa. Então se você tiver condição e tiver aí na sua cidade, você coloca a cebola roxa nessa salada. Ah gente, não esquece de arrancar o bulbo aqui da cebola. Que é aquela parte que tem o cabelinho da cebola. Não esquece, senão vai dentro da sua salada. Eu no caso quase esqueci. E se você quer saber um pouco mais sobre a cebola, a gente já escreveu um post lá no Instagram. Então segue a gente lá, que tem um post sobre a cebola. Pra você saber um pouco das suas propriedades. E é isso. Dá uma lida lá. Vale muito a pena. Colocamos a água agora. Agora a gente vai picar o nosso tomate. Vou picar ele em cubos. Já estão lavados. Muito importante lavar o tomate. E a gente vai picar em cubos. Você pode fazer o concassê que eu já ensinei? Pode. É necessário? Não. Fica mais bonito e fica sem a semente do tomate. Aí fica a seu critério. Hoje eu vou fazer sem pra gente aproveitar e ter mais comida. E lembra de pegar um tomate, não tão verde, mas também não tão maduro. Porque ele tem que ficar... É um tomate pra salada mesmo, normal. Porque se você pegar um tomate muito verde, ele vai ficar um pouco mais azedinho. E se você pegar um tomate muito maduro, ele vai esfarelar tudo quando você picar, que não vai ficar legal pra comer. Então pega aquele tomatinho meio termo, que vai dar bom. Pronto. Terminamos de trabalhar com os nossos hotfruits. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com a sardinha. Toma cuidado quando for abrir a lata. É muito perigoso isso aqui, corta a mão de verdade. Espero não fazer isso nesse vídeo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar a escama dela e aquela parte que é meio uma barrigadinha com a espinha. É meio que não, é a barrigada dela. Então, vamos fazer isso aí. Esqueci de falar do detalhe hoje. Mico, micro detalhe. Lembrando, de separar o líquido. Que a gente vai usar um pouquinho dele. A primeira foi. Colocar no bobo. Vamos para a segunda. Torceu. Essa aqui foi mais de boa. Até o bichão mesmo, hein doido. Gente, isso aqui tem que ser na delicadeza. Bem na delicadeza, porque senão ela quebra toda. Não é tão, tão necessário assim tirar. Tem gente que come com tudo. Mas ainda eu acho que traz um gostinho que não é muito agradável, né? Então, vale a pena fazer essa parte. Ah, fui falar de fazer cuidado, só de eu virar ela já quebrou um pedaço. Então, não tem problema que depois a gente vai usar ela toda despedaçada. Minha mãe sabe fazer isso aqui. Sardinha na lata. Inclusive, vocês querem que a minha mãe faça uma receita de sardinha na lata? Não que ela vai aparecer, mas ela pode me passar e eu faço. Deixa aqui no comentário. Isso aqui é um trabalho quase artesanal. Bem delicadinho. Bem na calma, bem na manha. Essa que é uma receita pra você fazer quando você tá no começo do seu namoro. Você pega, chama sua gata pra ir na sua casa. Faz essa sardinha com bastante cebola. Entendeu? Receita ideal pro começo de namoro. O que eu gosto bastante de sardinha é fazer um patêzão. Comer com torrada. Bom demais. O patê eu posso te ensinar lá no Instagram. Quer rapidinho de fazer? Finalizado. Vou alvar a mão de aberto. Bom, agora a gente vai temperar a nossa salada de tomate. Colocar um pouco de sal. Bom, então além do sal que eu falei, a gente também colocou a pimenta do reino e o orégano. Então isso aqui tudo é a gosto. Você vai colocando conforme o seu paladar. E agora a gente vai dar uma batida aqui na nossa sardinha. Depois a gente vai colocar um pouquinho do caldo, mas não precisa ser tudo. Também isso aqui vai ser a gosto. E a cebola. Quem não gostar de cebola, tira. Simples. Alô! Ó, aqui eu coloquei cinco colheres. Isso aqui vai servir como óleo da nossa salada. Então daí fica a seu critério. E agora a gente vai colocar a nossa cebolita. Essa aqui é uma salada pra quem gosta realmente de sardinha. Se você não comer sardinha, não é pra você, porque o que predomina aqui é a sardinha. Uma dica. Quer cremosona? Taca requeijão aqui pra vocês verem o que que vira. Nossa vida! Isso aqui pode servir até pra recheio de torta. Fica aí a dica. Um recheio de torta. Você colocar um requeijão. Tem uma torta de edificador que eu já fiz aqui no canal ano passado. Eu vou deixar linkado aqui. Dá uma assistida e faz com esse recheio. Quem fizer, marca a gente lá no Instagram. Arroba Cozinha da Zoeira. Eu não vou cansar de pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. Porque, gente, nosso Instagram tá lá. Tá bombando. Só você que tá aí vendo, não tá perdendo. Lá tem muita dica boa. Inclusive, lá a Lohane aparece. Lá a Lohane faz umas receitas. Tem muita receita no destaque. E quem fizer as receitas vai aparecer no nosso destaque. Então, façam as receitas. Pra você ficar feliz. Pra você aparecer nos destaques. Olha pra você ver. Não, não sei. É benefício aparecendo nos destaques, mas tudo bem. Fica aí como um vai que. Falei nada com nada agora. Desconsidere essa parte. Pula essa parte do vídeo. Bom, misturei bem aqui. Ficou uma salada de cebola com tomate. Do jeito que eu gosto. Gente, se vocês quiserem finalizar também com um cheirinho verde aqui, fica à vontade. É que hoje eu não tinha em casa. Então, ficou sem. Mas, é um complemento aí pra sua salada. Já vai ter muita cebola aqui. Mas, é isso. Bora pra potinha? Então, bora lá. Fazer a prova. A segunda, né? Não vamos ser fake news aqui não. Porque eu não tava filmando. Eu já sei que tá bom. Não vou mentir. Pra mim, faltou um pouquinho de sal. Vou até colocar um pouquinho de sal aqui. Eu lavei a colher, tá? Eu lavei a colher. Bom, não sei se pegou a parte de eu falar. Não pegou, né? De eu falando. Pra deixar na geladeira. Deixa na geladeira por duas horinhas. Daí vai ficar mais show. Sempre provem seus alimentos pra ver se tá faltando sal ou não. Bom, antes de eu colocar na boca. Deixa eu mexer aqui. Cebola cocante. Tudo com uma delícia. Vamos para a prova real aqui. Na frente das câmeras. Bom demais. Passam. Vocês não vão se arrepender. Uma delícia. Muito bom. Lohane, não vem provar. Nossa, eu fui comer. Quase caiu uma cebola em cima da outra ali. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. E de seguir a gente lá no Instagram. Se inscrever no canal. Gente, custa nada. De grátis. E fora isso. Vem comigo. Gostaram do flow? Agora vou mandar. Se inscreve no canal pra nós não parar. Quase que errei. Quase que babei. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.